MÚSICA MÚSICA PODE USAR O MEU DEDO PODE USAR O MEU DEDO PODE USAR O MEU DEDO Às vezes de noite Às vezes de manhã Pode ser perigoso Mas não tenha medo Cortar os problemas Entupir com seus dilemas Eu vou te ajudar PODE USAR O MEU DEDO MÚSICA Ats vezes de noite Às vezes de manhã Certo PODE USAR O MEU DEDO Não tenha medo Cortar os seus problemas Entupir com seus dilemas Eu vou te ajudar PODE USAR O MEU DEDO ktiono PODE USAR O MEU DEDO Não tenha medo PODE USAR O MEU DEDO Nem preconceito PODE USAR O MEU DEDO Todo dia PODE USAR O MEU DEDO MEU DEDO PODE USAR O 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 meu dedo Às vezes de noite, às vezes de manhã Chando pode ser perigoso Mas não tenha medo Contar os meus programas Entupem com seus dilemas Eu vou te ajudar Vou te apertar o meu dedo Amigo! Vou te emprestar